Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho Atenção e Legendas por Quintena Coelho Foi pra Valhalla E aí galera do canal Forgotten Films Games Eu sou Roberto Silva Peço pra vocês que curtiram o vídeo Que deixem um like E se inscrevam no canal Para irmos melhorando o nosso conteúdo Esse canal é voltado para gameplay E vamos descobrindo dicas juntos Espero que tenham gostado Aí galera Forgotten Films Games O canal de jogos da nova geração